E aí galera, estamos aqui de novo no A, V, 8, B, C, Ré. Eu queria mostrar esse cara aqui, que é o Estrela S, A9. Esse caboclo aqui parece um pouco com o esquila, ele só pega você quando você está muito baixo. Mas parece que aqui no DCS hoje ele não está funcionando. Então faz de conta que a gente está foando baixo aqui, vamos ver se ele trava em nós aqui. Vamos levar um tiro de graça aqui, vamos dizer o outro. É só para mostrar para vocês que aqui ele não está aparecendo aqui nos sensores. E quando eu digo que não está aparecendo, é não aparecendo mesmo. Observe que ele tem quatro, olha lá, já está ali, prontinho para tirar. Olha lá, está vendo? Ele está bem ali embaixo, bem aqui no mouse. Olha ele ali, olha. E nem tinha um. Olha lá, estou a 1.700 pés. Está vendo? Olha ele ali embaixo, olha. É, filho, DCS World. Tem uns que atiram não sei que nem a prostituta. Tem outros que... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 corre, 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 corre. Olha, vem de novo, corre, Vi. Agora pegou, agora pegou, agora pegou. Ó. Viu? Viu? Nossa Senhora, Vi. Na verdade, não era para eu ter mostrado isso, não, senhores. Eu só queria... Você viu que não mostra nada, Vi? Olha o que é a coisa que você viu. Olha a fumaça cruzando o céu. Caraca, deixa eu ver lá. Ih, ó, só tem mais um. E eu que não vou voltar lá, Vi. Você viu, Vi? Passei por cima e não atirou. Quando eu dei a volta, ele atirou. Sacana, Vi. Vamos tentar de novo aqui. É, descenso hoje, Vi. Vamos ver se ele é capaz de atirar em baixa altitude. Já estou com mão nos contramedidas aqui. O cara é sacana, Vi. É o famoso X9, só atira pelas costas. Olha lá, ó. Nem Tchumon. Quando eu dei a volta, pulei, ela atirou, Vi. Pode. Eu vi um assinante do canal... Do canal, não. Lá do fórum do DCS comentando isso. Mas eu fui lá e coloquei ele. Ele tem liberdade ali para atirar. Olha lá, ela atirou. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, ai, 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 ai. Pegou, 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 pegou. Ah, mané. Isso não é nada, não. Isso é pipoca, Vi. Pera aí, vou te dar um brinquedinho. Você viu? Ah, mas tem um churrasco aqui, ó. Aqui a aeronave chamuscada. Ô, jodeação, Vi. Pera aí. Só para encerrar essa sequência de vídeo. Vamos descer lá. Olha lá. Já atirou quatro mesmo. Você viu que em nenhum momento o sensor, nada, nada, nada. Ó, tem um cara ali, ó. É, realmente. Se isso aqui for real, se isso aqui for real, meus parabéns para o DCS hoje. Mas, nós sabemos que não é. Esse caboclo devia ter no Minas, é, apitado aqui, fi. Mas, já que não apitou, já que não acertou. Vamos dar uns tirinhos nele. Só para fechar essa sequência de vídeo. Pronto. Morreu. Quando diz o outro. Morreu. Pois bem, pessoal. Acho que com esse vídeo, eu vou encerrar os vídeos do... A, V, 8, B, C, Ré, para esse ano. Para esse ano, eu acho que vou encerrar os vídeos. A não ser que eles façam uma atualização muito boa aí. Aí, eu posto algum vídeo dele. Que esse vídeo aqui, se não me engano, é só vai entrar lá para novembro ou dezembro. Você não faz a memória. Não. Outubro, novembro. Acho que no final de novembro. Se não for, vai ser para dezembro. Uma coisa, eu sei. A, V, 8, B, C, Ré. Esse é o último vídeo. Espero que tenham gostado. Eu só postei esse aqui para vocês verem que aquele caboclinho aqui, nesse momento que eu estou gravando esse aqui. Que dia é hoje? Ah, é o dia da eleição. 7. 7 do 10. Nesse dia aqui, aquele... SA9. Eu acho que é SA9, né? Ixi, a coisa está feia, filho. Não está atirando em você. Quer dizer, atira assim, quando ele quer, né? O sensor aqui do RWR não faz nenhum sinal. Ou seja, você olha para o som e vê uma fumaça te pegando, então... Hasta la vista, amigo. Valeu. Fui. Se eu não postar mais esse vídeo esse ano, Feliz Natal. Valeu. Fui. 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 Obrigado.